Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Assim eu espero. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Lia, muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Não esqueça já de se inscrever, tá bom? Nós vamos direto ao assunto do que a Ana Sofia tem a ver, né, o caso dela com o médico. Aquele médico que você vai, está com dor no abdômen e de repente ele te dá lá as requisições para fazer exame de sangue, de urina, faz lá um ultrassom, vê tudo direitinho. Por enquanto ele só te dá um analgésico justamente para não mascarar os exames, né, porque às vezes dá aí uma medicação e acaba tendo um outro resultado lá, né, num exame ou outro. E aí sim, né, vai ser um diagnóstico diferente. E o que acontece? A pessoa não se conforma. Quando o paciente volta com os resultados, simplesmente o médico diz, você não tem nada. Diz como, doutor, eu tenho dor? Você não tem nada patológico, nada físico, só se for uma dor emocional ou de um grande esforço, alguma coisa assim que você comeu, mas você não tem patologia nenhuma. Você está super bem aí naquilo que nós pesquisamos de tudo que poderia ser. Não é um problema de coluna, não é um problema de vesícula, o seu baço está ótimo, está tudo bem. Só que não tem como nem eu prescrever alguma coisa para você tomar, né, administrar algo, porque realmente não tem necessidade. Ninguém vai medicar, né, a troco de nada. A não ser que seja um hipocondríaco que está em frente ao médico que quer, que quer estar doente de qualquer jeito e quer e quer tomar medicamento. Aí sai de lá, batendo os pés, que perdeu tempo, que fez exame, que fez isso, e que o médico disse que não tem nada, não deu remédio nenhum. Que porcaria de médico é esse? Então, guardem este exemplo. Porque gosto muito de explicar as coisas dando exemplos, para poderem entender muito bem aquilo que eu quero dizer. Veja, existem pessoas assim. Para qualquer coisa da vida, existem pessoas que preferem ouvir aquilo que não é do que aquilo que é. Porque elas querem ter problemas, elas querem ficar preocupadas, elas querem ver notícias que a preocupem. Talvez, como eu já falei até num outro vídeo, psicologicamente a gente possa explicar que muitas vezes as pessoas gostam, né, de ver notícias de desgraça, coisa ruim, para poder aliviar a própria vida. Aí ela vê que ela não tem todos aqueles problemas que ela tem, realmente não são nada perto daquilo que está acontecendo. Não que ela sinta prazer. Alguns até podem, né? Se forem psicopatas ou sociopatas, é bem possível. Mas, uma pessoa que está gozando de uma saúde mental média e normal, claro que não é nada disso, mas muitas vezes a pessoa não percebe. Ela acaba, sabe, reclamando da vida, que não tem sorte, ou que não tem sorte no amor, como diz o Netendeiro do Podre, com as amizades e tal, mas ela não percebe que ela está, né? Isso depende dela, do livre-arbítrio dela em escolher ir para a direita ou para a esquerda. Acreditar no que é ou na fantasia, para continuar sofrendo. Então, tem pessoas também que alimentam, né, esse sofrimento da pessoa. E a pessoa gosta. Então, eu vou explicar, mediante isso, caso Ana Sofia, tá? Mais tarde, eu quero ver se eu já faço um vídeo dizendo quais são as duas únicas soluções para encontrar Ana Sofia com ou sem vida. Existem duas e nenhuma a mais. Eu quero que alguém traga uma outra pra mim, tá? Vem aqui nos comentários, traga uma outra solução. Vamos lá, então. Mas, como eu disse, vai ser um tema do próximo vídeo, tá bom? Também eu fiz um vídeo muito interessante só para o clube de membros. Tem gente que diz, ah, tô ali, eu tenho que pagar para assistir seus vídeos. Não é isso. Acontece que o que eu estou falando lá, falando do método de investigação, que eles usavam, agora, depois vou fazer uma parte 2, falando dos que usam hoje. Coisas que dá para utilizar daquele sim aqui, porque a legislação aqui é diferente. Então, pode surtir outros efeitos. O pessoal está gostando muito do vídeo que eu coloquei lá, a parte 1. E você, considere se tornar membro. Se você clicar em cima do ícone de qualquer dos vídeos, vai abrir a página principal. Aí, você vai ver que do lado esquerdo tem o botão inscrever-se, ou do direito é seja membro. Você clica ali, você vê os planos que existem, tendo mais baratinho, até um pouquinho maior, que realmente é para o clubinho dos peludos, porque eles comem todos os dias. E eu estou aqui trabalhando para isso, para trazer utilidade pública verdadeira, sem fake news. E também, com certeza, por eles, porque são muitos, né? Agora, nós conseguimos, graças a Deus, colocar 11 em adoção, porque não são todos que podem ser adotados, porque tem muitos que são bem idosinhos. E a gente vai ter que cuidar deles até o dia que eles virarem estrelinha. E com muita dignidade. Então, vocês vão estar ajudando, tá? Vocês também podem cessar com o clube de membros a hora que vocês quiserem, mas eu tenho certeza que, como é novo, estou trazendo aos poucos, logo, logo, fazendo lives para vocês lá, tá bom? E coisas que eu não posso falar aqui no público, porque o vídeo cai. E a gente quer falar, né? Muita coisa que, infelizmente, a plataforma não suporta, se estiver para o público. E para os membros, sim. Eu posso falar lá livremente com vocês, tá bom? Então, estou colocando, né? Vocês viram que aqui na tela estão alternando as capas de vídeos nossos, mas tem muito mais, tá? Então, muitas perguntas que vocês querem saber. Olha, eu quero saber daquele homem do beco. Eu quero saber na Maia. Ah, eu quero saber realmente se o JJ, quem que é o J1, né? Que é o Jefferson. Quem é o J2? Que é o Jonathan. Isso aí aconteceu, como que está, entendeu? Ah, que caminho que ela poderia tomar? Por que os cachorros não quiseram entrar na casa do Tiago? Ficaram só ali na porta? Tem algo alternativo? Por que não tem a filmagem da Ana Sofia, depois que ela entra na casa dele, ali no início? Por que não tem ela saindo? Então, tudo isso tem aí nos nossos vídeos. Se tem câmera, se é lâmpada, se não é, com quem eu falei, com quem eu pesquisei, tá bom? Tem tudo aí. O que o Ministério Público falou. É também pessoas que insistem em dizer que o doutor Alânio não, na verdade, recorreu da prisão temporária do Tiago. Por que isso? Por que aquilo? Não. Não é nada disso. Tentaram me desmentir. E aí, o que eu fiz, cheguei até o doutor Alânio e sem contar o que estava acontecendo, só perguntei, doutor Alânio, por que o senhor não recorreu da prisão do Tiago? É claro que ele não recorreu, porque não havia possibilidade. Ele foi contratado para defender o Tiago. Vocês acham que ele ia se omitir se houvesse essa possibilidade? Já que ele parecia um leão, né? Defendendo o cliente de unhas e dentes. Eu coloquei os áudios dele. Eu sei que vocês podem não gostar dele, mas que ele é um profissional excelente da área criminal, isso a gente não pode negar que ele é. E pessoas falam, ah, mas ele teve problema com a justiça e tal. Então, ele é tão bom que ele nunca, nunca cumpriu pena nenhuma. Tá certo? Então, palmas para ele. Não é? Porque se a lei existe, é para todos. E realmente, ele diz ali até mais do que eu pensava que ele ia explicar. Falou lá no tempo do governo Charnay e tal. Porque ele é uma pessoa, como eu digo, ele tem uma linguagem mais erudita. Enfim, tá lá e daí insistem. Por quê? Porque é papo para live, para passar desinformação, para passar um minuto, dois minutos, duas horas e live daqui, super sticker dali. Só pode ser. Porque não é possível que alguém queira, entende? De insistir numa mentira. Isso não é falar mal, não. Eu não gostaria de trazer para vocês mentiras. Sabe? Eu sou aquele médico que não prescreveu porque a pessoa não tem nada. É, que é problema, é isso. Que é mentira para poder falar, para poder toda hora. Justiça e planossofia. Justiça e planossofia. Repetir sempre a mesma coisa, mas qual a solução, hein? Vamos trazer a solução para isso, porque só lamentar não dá certo. Tem que agir e agir da forma correta, no local correto, no órgão correto, certo? Não adianta lá, a gente vai chamar o prefeito de Guarabira. Não adianta, não adianta. Ah, a gente vai fazer uma moção, uma passeata. Não adianta. Na verdade, efetivamente, não. Sim, para mostrar, de repente, uma não satisfação de alguma situação. Mas para resolver, não. Para colocar a mão na massa, não é assim. Ao contrário, tumultua. Ficarem falando fofocas, ficarem... Ai, porque quem disse, disse que não sei o quê, que o José falou para a Maria, a Maria falou para o Pedro, e o Pedro veio, sabe, o primo do Inácio. Não dá certo isso. Não dá certo. Até porque, com certeza, com o inquérito sendo refeito, todas essas pessoas serão chamadas a juízo. Vocês podem ter certeza disso. Então, isso rende. É a mesma coisa que o médico pega lá, o receituário, e começa a prescrever. Prescreve uns 10 medicamentos, né? Ai, que delícia. Agora sim, agora eu vou ficar bom. Idem para arquivamento. O que foi arquivado foi apenas aquele processo que simplesmente foi gerado de maneira errônea, que seria entrega de filho menor à pessoa inidônea. que todo mundo já fez a maior festa, dizendo, pronto, a mãe entregou a criança. A mãe, olha, foram e voltaram mil vezes, porque a mãe vendeu. Não, a irmã, a irmã que emprestou. E foi, sabe, isso só atrapalha. Não é justiça por Ana Sofia? Tem certeza que é justiça por Ana Sofia? Tem certeza que quer encontrar Ana Sofia? Então, por favor, sigam. Quem fala a verdade, que pare toda hora aí, abre live toda hora, só pá, pá, pá na cabeça de vocês. Agora, é o livre-arbítrio. Vocês querem ouvir o médico que está dizendo que vocês não têm nada? Ou vocês querem ouvir o médico que dá, olha, um receituário com uma prescrição, 10 prescrições? O que vocês preferem? Aliás, com algumas injeções intramusculares bem doloridas. Sabe, uns benzetacios da vida? Vocês querem? É isso que vocês querem? Ou seja, eu vou falar pela última vez, tá? Não vou falar mais, porque agora a decisão é de vocês. Vocês é que sabem se querem ouvir verdades ou não. Não vou desmentir mais ninguém. Vocês podem seguir quem vocês quiserem. querem ter dor de cabeça, troco de nada? Tudo bem. Não é? Deem like, façam o que quiserem, se inscrevam, compartilhem. Tudo que é errado, não tem problema. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou consertar o mundo. Jesus Cristo perfeito, Jesus Cristo perfeito, homem perfeito, filho do Deus Altíssimo. Se ele não consertou, quem sou eu? Vou acabar com a minha saúde para provar que eu estou certa? Não é? As pessoas sabem, mas parece que sabem. Duas pessoas falando dá mais credibilidade que uma, né? É incrível, né? É incrível mesmo. Mas, enfim, eu não penso desse jeito. Penso, sim, sempre em entregar informações de qualidade para vocês, objetivamente. Me apontem, falei pela terceira vez hoje, falando agora, me apontem uma fake news do meu canal, de qualquer vídeo, que eu imediatamente fecho o canal, tá? Excluo. Não vai haver mais nada aqui. Me aponte uma fake news, tá bom? Então, antes de falar, eu não venho correndo, sabe? Ai, eu preciso aparecer primeiro. Ai, deixa eu correr lá. Não! Deixa a poeira sentar. É como o caso do menino, né? Desaparecido no Rio de Janeiro, que eu já falei para vocês. Eu acredito, sinceramente, que foi a for mais gamento. Por isso que não fui abordar, porque não existem elementos que digam alguma outra coisa. Acredito realmente nisso. E, né? A gente não sabe. Vivo, infelizmente, não. E por tudo que eu vi, né? Fui olhar, eu fui realmente pesquisar antes, assim como de outras crianças. Vão lá na nossa playlist Casos Criminais. Tem casos muito interessantes lá para vocês verem. Eu vou antes de falar, deixa que todo mundo fale. Agora vocês já vão absorvendo aquilo que já vem de imediato, que nem foram pesquisar. Tem pessoas falando da Ana Sofia que nem sabiam que a menina estava no Distrito de Roma. Fala assim, não porque lá em Bananeiras, não porque lá em Bananeiras, porque a menina sumiu lá em Bananeiras. É incrível. É incrível. Então, para vocês verem que nós temos que ter, sim, uma noção geográfica, temporal, sabe? Para poder falar alguma coisa. E embasado, sempre, em verdades. Eu recebo muito isso nos comentários. Engraçado, né? Como as pessoas são inteligentes. Elas veem que não tem mais material para colocar. Não tendo material, ficam batendo em cima do que não existe para poder criar polêmica, para poder abrir uma live. Simplesmente isso. Se baseiam em documentos não atuais, o que eu trouxe para vocês, o acórdão, que é o resultado do agravo. Trouxeram, só que existiu o agravo, a cópia do agravo está juntado ao processo tal. Tá bom? Só. Mas não trouxeram na íntegra, assim como eu trouxe, só mostrei o acórdão por questão que o processo ocorre sobre segredo de justiça e também quando eu falei lá o vírgula, apenas vírgula, que eu expliquei para vocês. Estou deixando aqui em cima no card esse vídeo para vocês e também lá na tela final. Tá bom? Vocês podem assistir. Vocês vão ver que é o caso da interpretação de texto. Mas, pessoas insistem que não é. Não, o doutor Valdir não pode fazer mais nada. Acabou. Ele não pode. Olha que a justiça. ele não pode peticionar nada, ele não pode pedir uma perícia, ele não pode pedir uma ação, ele não pode fazer nada. Ele está com as mãos, com algemas, está todo gessado. Ele não pode mesmo fazer mais nada. Não tem mais o que fazer. Agora tem que bater um papo, sabe? Com o juiz. Bater um papo com o promotor. Gente, esse povo não bate papo, não. Não, você tem que levar algo consistente para ele. Ou seja um dossiê, ou seja uma petição já fundamentada em algo, senão, é algo inepto, como a gente fala, né? Quando uma petição, por exemplo, num processo, nós vamos ajuizar uma ação, patrocinando aquela ação como advogado. Se não existirem os elementos necessários para o processamento realmente desses autos, simplesmente o juiz pode julgar a petição inepta, simplesmente extinguir o processo sem o julgamento de mérito. Pronto. Perdeu-se tempo. Por quê? Deve existir interesse processual, pedido, partes. Então, não é uma coisa simples, tá? De bater um papo. Isso é impossível. e você já fez a sua parte, olha o post aqui da recompensa. Você pode também copiar lá no nosso Instagram. O link está na descrição de todos os vídeos do canal. Vão lá e vocês conseguem. Vocês podem repassar para todos os seus amigos nos grupos, tá bom? Para que assistam o vídeo e vejam as regras, como funciona e assim vocês também vão estar cooperando para a busca de Ana Sofia. Também vou deixar o link aqui nos comentários e também o vídeo na tela final. Por favor, agora, não esqueçam de deixar seu like, também de se inscrever se não se inscreveram, também de comentar, mesmo que seja com emoji, qualquer coisinha e também de compartilhar, né? Lá com os amigos, como eu falei. Então, um grande beijo e até daqui a pouco!